Eu acho que a tecnologia sempre me motivou, foi sempre algo que eu vi e eu achei, cara, que legal. Eu quero fazer isso, eu quero utilizar essa tecnologia, eu quero desenvolver essa tecnologia. É um curso que visa gerar um profissional tecnicamente capaz para atuar nessa área de desenvolvimento de software, gerência de TI, gestão de processos, análise de sistemas, mas também esse lado humano, esse lado de você estar no mercado e trabalhar com diferentes áreas. São os profissionais que aprendem de administração e tecnologia para levar soluções para as empresas, desenvolvendo softwares que sejam aplicadas à área de gestão para facilitar a vida do dia a dia de um empreendedor, de um diretor de uma empresa, seja na área de comunicação, seja na área de gestão de dados e informação, indicadores, que apoie a dar direção e informação suficiente para a tomada de decisão também. A ONU Chapecó oferece uma estrutura física muito grande, como laboratórios de tecnologia. Futuramente a gente vai ter o parque tecnológico instalado aqui na ONU Chapecó, um corpo docente especializado na área com informação específica, com conteúdo, e principalmente com o feeling de negócio. Existem vários espaços que os acadêmicos podem estar participando durante o curso, indo durante o curso, grupos de estudos, laboratórios. Realmente é o suficiente para dar estrutura a todos os alunos, principalmente se você se envolver em projetos paralelos, como o CRS, como estágios dentro da ONU Chapecó, contra a incubadora tecnológica. Tudo isso faz parte da estrutura que a ONU Chapecó provém para o curso. A ONU Chapecó, como tem o CRS, que é o Centro de Residência de Software, muitos alunos podem participar aí vivendo as práticas do dia a dia do mercado, e normalmente em menos de um ano de estágio já saem para o mercado de trabalho, porque as empresas procuram profissionais. Com certeza o curso aqui é um curso preparador para o mercado de trabalho. Se você olhar a grade, você vai perceber que o curso inteiro é voltado para isso, e se você conseguir aproveitar todas as possibilidades que o curso te oferece, com certeza você vai conseguir se encaixar no mercado de trabalho. O mercado demanda muito hoje o profissional de sistemas de informação e de computação, só que o profissional tem que ter alguma experiência, senão basicamente ele vai entrar na empresa e vai ter que aprender tudo lá, e é custo para a empresa, é tempo perdido. O mercado hoje está muito competitivo, então as empresas não podem ficar paradas, e a tecnologia é o diferencial competitivo das empresas, das organizações hoje, para sair à frente no mercado. Então os profissionais dessa área são muito requisitados. O profissional de sistemas de informação meio que se sente Deus, porque do nada ele constrói através de linha de códigos, alguns comandos, constrói um sistema, um software, cria uma cara para um sistema que propõe solução para as pessoas. No fim das contas, qualquer uma que eu escolha, eu quero que seja divertido. Legenda Adriana Zanotto